A Ucrânia diz que os soldados vão lutar até o fim em resposta ao ultimato da Rússia. Novos ataques ocorreram no último fim de semana, quando 900 corpos foram encontrados em Kiev. Artur Queiroz. Os soldados ucranianos, que estão em um complexo metalúrgico de Mariupol, vão resistir ao ultimato do exército russo, que anunciou na madrugada de domingo a retomada do controle da cidade portuária. Volodymyr Zelensky não quer abrir mão do leste do país. No fim de semana, o presidente da Ucrânia chegou a afirmar que, caso os soldados sejam assassinados, ele vai abandonar as negociações de paz. Nesta madrugada, o ministro das Relações Exteriores do país, Dmitry Kuleba, disse que as tropas do Kremlin querem arrasar o país a qualquer custo. Desde a madrugada de sábado, Kiev também voltou a ser alvo de ataques. Isso após o governo russo comunicar o afundamento de seu maior navio de guerra. No fim de semana, as autoridades do país disseram à rede Al Jazeera que 900 corpos de civis foram encontrados na capital. E o governo russo sancionou o primeiro-ministro britânico e anunciou que ele está proibido de entrar na Rússia. Boris Johnson respondeu que vai seguir enviando recursos para aumentar o armamento ucraniano e concordando com as sanções econômicas ao país liderado por Vladimir Putin. E nesses últimos dias cresceu também a tensão da Rússia em relação à Suécia e à Finlândia, que voltaram a sinalizar interesse em integrar a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Em contrapartida, a Rússia fez um alerta dizendo que se esses países aderirem à aliança militar liderada pelos Estados Unidos, vai ter de reforçar suas defesas. E, inclusive, disse Vladimir Putin com a implantação de armas nucleares. Esse é um assunto que, vez ou outra, volta à tona, voltou mais uma vez com força na última semana e a Rússia respondeu de maneira aumentando, portanto, bastante a tensão, falando em implantação de armas nucleares para se defender dessa eventual entrada dos dois países na OTAN. Obrigado.